A casa da gente tem que ser o melhor lugar do mundo. Se sua casa tá mais ou menos, se sua cama tá arranjando, se tá fazendo barulho, você tem que trocar, tá na hora de trocar. Eu tô numa loja muito completa que tem tudo pra casa, tá? São móveis populares com preço muito bom. Você que tá querendo uma coisa baratinha, vem pra cá que aqui você acerta na mosca. Essa é uma cama tubular, ela tem pra casal e pra solteiro. Tem várias cores essa cama, no tamanho casal tá saindo dois pagamentos de 99 mil cruzeiros. Gente, dá pra comprar, tá com preço legal. E é de solteiro mais barato ainda, dois pagamentos de 69 mil cruzeiros reais, tá? Colchão tem pra essa cama de casal e tem também pra de solteiro. Qualquer um é da Probel, colchão com boa qualidade, tá saindo o de casal, dois pagamentos de 49 mil cruzeiros reais e o de solteiro, dois pagamentos de 34 mil cruzeiros reais. Bom preço como aqui, olha, tá difícil, é legal você vir, venha pesquisar, venha conhecer. Eles têm várias novidades, vários modelos de armários, berços super bonitos, diferentes. Esse aqui eu achei uma graça. Guarda-roupa, eu vou mostrar um pra vocês que é uma gracinha branco, é legal pra quarto de criança. Ele tem quatro portas e tá custando dois pagamentos de 149 mil e 900 cruzeiros reais. Um guarda-roupa todo completinho, com cabideiro, com prateleiras. Realmente dá pra você deixar tudo muito bem arrumadinho e já tem gaveta. Sai os puxadores douradinhos, dá um charme total. Promoção aqui é até o outro sábado, nesse domingo de 10h30 da manhã até às 6h da tarde, na Avenida Conselheiro Carrão 2790, na Vila Carrão, telefone 296-1592. Daqui a pouquinho eu vou voltar mostrando mais essa loja, então fica por aí, não sai que a gente volta com mais promoção já, já. Obrigado. 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 Obrigado.